Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Espero que estejam todos muito bem, né Silvio? Sim pessoal. E olha lá pessoal, quem é que está com nós hoje? O Nolan, do canal Nolan Criatividades. Tudo bem pessoal? O Silvio também tem os canais dele, né Silvio? Sim. Silvio Segredos da Oficina e Silvio Trair é Movimento. Sim pessoal. E eu, para quem não me conhece, meu nome é Sandra, sou do canal Sandra Bandeira Família e Natureza pessoal. E hoje é pedido de um seguidor nosso. É, ele deu a sugestão, né, de nós irmos aqui na Praça da Coruja, né? Se eu não me engano é o Eduardo Padilha. É, eu acho que é assim, é o Eduardo Padilha. A gente fez dois vídeos até junto com ele, né, e o outro... Então tá pessoal, daí agora o Silvio faça um recado para vocês. Ahn... Tinha esquecido o que eu ia falar, pessoal. O que é que é o vídeo do Eduardo? Do Eduardo Padilha, se eu não me engano, né? Ele deu a sugestão de nós virmos aqui e fazer esse vídeo na Praça da Coruja. Só que já fazia tempo que a gente tava pra vir pra gravar pro Nolan, mas nunca dava assim certo, né? Hoje até não tá aquele dia assim, sabe pessoal? Mas tá bonzinho. Pode ver como, né, dá uma grande diferença quando é dia de sol, ó. Gravar e quando tá nublado, que nem tá hoje. Hoje aqui é sábado, né, Silvio? É, hoje é sábado. Dia 13 de 8 de 2022. Isso. Daí a gente veio e gravou pro canal do Nolan esse vídeo aqui na Praça da Coruja, tá? Aqui tá, ali tá até, né, eu amo o Parque da Coruja, a gente fala Praça da Coruja. Então esse vídeo vai ser postado no canal do Nolan, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, né? Que tem bastante pessoal aí que gosta do Nolan, né? Filmando junto com a gente. Às vezes ele não pode vir, mas hoje ele veio e conseguiu vir. Então vão aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, né, pessoal? E olhem o videozinho lá no canal dele pra dar aquela força pra ele, tá bom, pessoal? Daí eu não vou mostrar mais coisa aqui pra não perder a graça, tá? Só o marzão ali, pessoal, um pouquinho. Vamos até ali a... Ó, o Cão Domínio lá no cantinho. Cão Domínio. Isso. Só mostrar o marzão pra vocês aqui, escutar o barulho, que tá bem agitado hoje. Lá longe do navio, ó. É, no que a gente nem mostrou, esse que a gente não mostrou no vídeo do Nolan, que a gente esqueceu. É, o Cão Domínio? É. Mas não tinha antes. Tinha. Aqui, pessoal, que legal, ó. Isso aqui, ali os moradores do Cão Domínio. Tem dois ali, ó. Parece que não sei se você está lá vendo. Não vou chegar muito ali perto, porque vá, que eles estranham. Ali, ó, vinha água, comida que os moradores aqui oferecem pra eles, né? A turbininha, tudo isso. Vou só até ali a passarela. E já encerramos o vídeo, pessoal. O vídeo relâmpago, né, Céu? Sim. Bem curtido. E vamos mostrar ao longe a Praça da Cruxa. Ninguém fala que eu sou mais curto do que com este corpo. É. Verdade. Aí, pessoal, ó. Aí está o marzão, ó. Os apaixonados por mar. Dois navios maravizelhosos lá no fundo, ó. É isso aí, pessoal. Agora ao longe vocês vão ver a Praça da Cruxa, né, Nuno? Mas aí, vamos mostrar pro pessoal já a Praça da Cruxa por aqui? Sim, sim. Onde foi gravado o videozinho de hoje, nesse sábado do Nolova. E hoje ainda mesmo, pessoal. Hoje, dia 13 de 8 de 2022. Então tá. Ali está a Praça da Cruxa. Quem foi, tu deu a sugestão mesmo de colocar lá a data e os vídeos mesmo. Eu não esqueci o nome da pessoa agora. Eu vou ler aqui a minha cola. Eu tenho uma cola aqui. Tem uma cola, pessoal. Foi o Matheus Siqueira. Um abração aí, Matheus Siqueira, pela dica. Que pediu que ele gosta de Siqueira. Ele é de Caxias. Ele é de Caxias. Ele pediu que ao início dos vídeos a gente colocasse. A data e hora. Então agora é exatamente 10h51, Matheus. 10h51 do dia 13 de 8 de 2022. Nós estamos entramando a isso. Olhando esse mazão aí maravilhoso. Um abraço pra ti aí, Matheus. E pra todos os seguidores do canal Sandra Bandeira e Natureza. Família e Natureza. Se sintam todos abraçados. Um beijão pra vocês. Tá bom? Tchau. Um abraço pra Emanuele também. Ah, é. Tem Emanuele. Beijão, viu, Emanuele. Valeu, Emanuele. De todo o coração, valeu. Beijão pra todos. Ele não para quieto, rapaz. Ele tava aqui atrás. Tchau pro povo aí no... Tchau, pessoal. Então tá, pessoal. Vamos encerrando por aqui esse videozinho. Até o próximo... Vídeo. 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 Tchau. Vídeo. 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 Vídeo.